Qual é a condição para entrar no reino de Deus? É o próprio Jesus que vai nos dar a resposta no Evangelho de hoje. E eu convido você a prestar bem atenção, porque muitas vezes, isso aqui é objeto de discussão nas nossas partilhas, nos nossos encontros, quem deverá entrar no reino de Deus? Veja, Jesus está aqui diante dos sacerdotes, dos anciãos do povo. E para o povo judeu, a salvação era algo, era uma exclusividade deles. Só alcançaria a salvação aqueles que fizessem parte da raça escolhida do povo eleito, para eles, do povo judeu, então. Eles ainda não conseguem compreender que, na verdade, o povo eleito consiste em todo aquele que, acolhendo a boa nova, empreender um caminho de conversão, de penitência. É esse o novo povo de Deus. É verdade que a boa nova foi pregada inicialmente para os judeus, para a raça escolhida. Mas, em Cristo, nós temos agora o novo povo de Deus, a nova raça escolhida. Com critério agora diferente. O critério agora é todo aquele que acolhe a boa nova e empreende um caminho de conversão e de penitência. O reino de Deus é para estes. O reino de Deus é para mim e para você. Os judeus, eles se consideram justificados, se consideram salvos. Isso que é muito perigoso porque impede, impede-os de acolher o chamado à conversão, porque eles já se consideram convertidos. Aquele que já se considera convertido, aquele que já se considera salvo. Ele não acolhe, então, o chamado à conversão. E, filho, filha, o chamado à conversão é um chamado de todos os dias para mim, para você. O chamado à conversão é um chamado de todos os dias. Todos os dias, eu e você, nós temos um caminho a empreender, um caminho de penitência, um caminho de conversão. Caso contrário, já não estaríamos mais nós aqui. Então, todos os dias é um dia favorável à conversão. Por isso que Jesus, então, vai dizer-lhes, olha, saibam que muitas prostitutas, muitos publicanos, muitos cobradores de impostos, os precederão no reino dos céus. Muitos. Porque reconhecendo o seu pecado, porque reconhecendo a sua miséria, clamam à misericórdia de Deus, fazem um caminho de volta, fazem um caminho de retorno, se penitenciam, e isso é muito importante também, como eu falava para mim e para você, nós que estamos ali na frequência dos sacramentos, rezando o terço, rezando o rosário, pode ser que nós caiamos nessa tentação do povo judeu, já estou salvo, já me converti, já não preciso de conversão, e é aí onde o inimigo arma acilada, e nós, então, corremos o risco de cair, porque só pode cair aquele que está de pé. Mas precisamos nos reconhecer todos os dias necessitados da graça e da misericórdia de Deus. O Senhor hoje conta esta parábola, um pai que se dirige a dois dos seus filhos, para trabalhar na sua vinha, e um dos filhos diz que vai, mas não vai, o outro diz, não vou, mas vai. E Jesus pergunta, então, qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que foi trabalhar na vinha, embora tendo dito que não ia. Enquanto aquele que com a boca disse, pai, eu vou, não foi. Pode ser que muitas vezes, que muitas vezes a experiência de Deus esteja tão somente aqui. Os nossos lábios continuem salmodeando, os nossos lábios continuem com a oração, mas não estamos vigiando sobre o nosso coração, que vai dia a dia se afastando de Deus, que vai dia a dia se distanciando do Senhor. É uma palavra de esperança para aqueles que distantes se empreendem um caminho de volta. E é também um alerta para aqueles que, na casa do Senhor, na vinha do Senhor, podem se descuidar, podem parar de vigiar, e por isso se tornarem presas fáceis para o maligno. Pode ser que muitas vezes, sim, nós que estamos ali dentro da igreja, como missionários, como consagrados, pode ser que o nosso coração vai se afastando dia a dia. E embora presentes fisicamente, embora presentes corporalmente, o nosso coração já não está em Deus. Não podemos nos considerar melhores do que ninguém. Não podemos nos considerar melhores do que aquele irmão que está distante. Sabe por quê? Porque corremos o risco de nos insoberbecer, nos corremos o risco de nos envaidecer, e isso seria então o princípio da nossa ruína. Lúcifer, um grande anjo de luz, por que ele é precipitado no abismo? Por que ele se envaidece? Por que ele se ensoberbece? A soberba toma conta de Lúcifer. Ele pensa poder prescindir de Deus. Ele pensa poder prescindir de Deus. Os judeus não acolhem o batismo de conversão de João Batista. Não acolhem. Porque aquele que convertido está, já não precisa de conversão. Olha o perigo. Nós precisamos, sim, nos reconhecer a cada dia mais necessitados de Deus, mais dependentes de Deus. que sem a graça de Deus nós não podemos nada, que sem a graça de Deus nós não conseguimos dar nenhum passo sequer. Que bom que o Senhor hoje vem ao nosso encontro e nos chama a atenção e diz, filho, cuidado. Você que está tão perto, cuidado, para que o teu coração também permaneça perto do Senhor. E você que está distante, saiba, há uma oportunidade, há uma chance, há um chamado da misericórdia para você. Volta, porque o reino de Deus também é para você. Que acolhendo o chamado, a conversão, trilha um caminho de penitência, um caminho de retorno à casa do Pai. Que palavra poderosa também para aqueles que há muito estão afastados de Deus. Há um lugar na casa de Deus para você. Há uma morada no reino dos céus preparada para você. Foi isso que o Senhor disse, eu vou na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos um lugar. Este lugar é seu. E o Senhor sente saudades de ti. Volta para casa. Vamos proclamar esta palavra com muita fé. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 28 ao 32. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo, o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha? O filho respondeu, não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu, sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam o primeiro. Então Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que com os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual a condição para entrar no reino de Deus? Acolher a sua palavra arrependido, penitenciar-se. É essa a condição para entrar no reino de Deus. E o Senhor nos chama que possamos acolher este chamado, partirmos para a vinha do Senhor, onde lhe seremos plenamente felizes, onde lhe estaremos com Cristo para sempre. Recomendemos-nos a Santíssima Virgem Maria. Pelo poder que lhe concedeu, Deus, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que lhe concedeu, Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que lhe concedeu, Deus, Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Compartilhe esta palavra e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém. 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 Amém.